Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou te ensinar a dominar a matemática da APM São Paulo. Com muitas dicas, com muitos macetes, você vai dominar a matemática para gabaritar a prova da APM São Paulo. Saiu o edital, provinha, se eu não me engano, em fevereiro, vamos com tudo para cima deles. Mas Marcão, estou com uma pulguinha aqui atrás da orelha, sou aquele aluno pessimista. Mas e se é possível? Aprender matemática? Dominar a matemática para o concurso da APM São Paulo? Família, de boa, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tria de domésticos da MPP, como o nosso aluno Júlio Gomes teve. E ele detonou a última prova da APM São Paulo. Olha que legal, olha o que ele enviou para a gente. Cara, isso aqui realmente é o nosso combustível, a nossa gasolina. Olha que legal, sou aluno do curso e aprovado no concurso de fevereiro da APM São Paulo. E seguindo agora para o CFO, então queria deixar meu depoimento para o pessoal que está em dúvida. Pode adquirir sem medo, sigam o método e confiem no processo. Gratidão eterna pela equipe MPP. Então ele fez, só corrigindo aqui, o concurso de fevereiro desse ano, não deixa de ser desse ano. E o último concurso também já estamos recebendo aqui vários relatos da galera. Então, cara, aprovamos em massa, sabemos o caminho e se você seguir o método vai acontecer isso aí com você. Tá legal? Você vai ser aprovado. Mas por que os alunos são aprovados? Por causa da tríade do método MPP. Mas Marcão, que parada é essa? O que é a tríade do método MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método. E te ensinam como aprender a interpretar e resolver questões de matemática na APM São Paulo em apenas seis semanas. É isso mesmo. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio em matemática. Então, essas três simples técnicas, elas vão te auxiliar. Por quê? Cada uma delas tem uma função dentro do método. Por isso que funciona. Porque é tudo organizado. Cada uma tem uma função. Então, vamos lá. Primeira, segunda e terceira. Indo direto ao ponto. Primeira técnica do método MPP. Sem quiri, quiri, corococó. É o método 250 ou o método das marcações. Para que serve o método 250? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar. É isso mesmo. Então, a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos da APM São Paulo é interpretar. E você interpretando de forma correta as questões, você já tem aí metade do exercício. Legal? Segunda técnica. Vamos lá. Técnica R. Você vai aprender a resolver. Você vai aprender aqui as malandragens de prova. E com certeza vai fazer você ficar na frente da concorrência. Então, cada uma tem uma função. Uma interpreta e a outra te ensina a resolver. E a outra você resolve. Legal? E a terceira, Marcão? É a cereja do bolo. É o nosso diferencial. Aprender mais na prática do que na teoria. Técnica 2080. O que você vai encontrar dentro do curso? 20% de teoria e 80% de exercício. E eu não preciso nem falar para você o que aconteceu com o Júlio. Ele seguiu as três técnicas, seguiu a tríade e chegou no objetivo, que é a aprovação. Legal? E no decorrer da aula, eu vou mostrar o curso para vocês. Legal? Ah, Marcão, e o curso? Já está montado para você decolar. Daqui a pouco eu vou falar do curso para você. Legal? Agora, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai degustar um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos. Vamos lá. Primeira questão na tela, a questãozinha da banca VUNESP. Só a VUNESP nos interessa. Vamos lá. E você já sabe como começa, né? Sublinhar para interpretar. Então, a primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50. E qual é o mantra MPP para a primeira técnica? Qual é o mantra MPP para o método do I-50? Já deu spoiler, né? Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método do I-50 neles. Uma clínica atendeu. Em um mesmo dia, 56 pacientes. Sublinhar para interpretar. Sendo que a razão entre o número de pacientes com problemas crônicos de saúde para o número de pacientes sem problemas crônicos de saúde era 5 nonos. O número de pacientes com problemas crônicos de saúde atendidos nesse dia. Então, cara, palavrinha mágica, razão. Está aqui, eu já interpretei. É um probleminha que deu a razão. Palavrinha mágica está aqui. É um probleminha sobre razão. Então, você já identificou. Você já interpretou. Então, primeira etapa, ok. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. É um probleminha sobre razão. E ele está querendo saber o número de pacientes com problema ou sem problema? Com problema. Então, eu já interpretei. Qual é o próximo passo? Resolver. Olha o método. Você já está dentro do método. Já interpretou. Agora você vai resolver. Só que para resolver, nós utilizamos a segunda técnica, que é a técnica R. Então, com a técnica R, você vai aprender a forma correta. Qual é o bizu para resolver uma questão que dá a razão? Aí você vai ter que lembrar do mantra MPP. Qual é o mantra MPP? Questão que dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, é nesse dinamismo. É nessa forma que nós ensinamos os nossos alunos. E mediante vários exercícios, o cara já memoriza. Ele já bate o olho e já sabe. Por questão que dá a razão, coloca o K que vem a solução. Aí, goiabada. Olha, o total. Qual é o total de pacientes? Está aqui, 56. Aí ele deu a razão. O que é a razão? Razão é uma divisão. Razão entre quem? O número de pacientes com problemas para o número de pacientes sem problemas. Ou seja, C sobre S. Então, C sobre S é igual a 5 nonos. Então, questão que dá a razão. Coloca o K que vem a solução. Então, a gente vai colocar tudo em função do K. Então, C é igual a 5K e S é igual a 9K. Seguindo aqui a parada, o total não é 56. Então, se eu somar 5K mais 9K, isso é igual a 56. 14K é igual a 56. K vai ser igual a 56 divididos por 14. K vai ser igual a 4. Tudo lindo. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Ele quer o número de pacientes com problemas ou sem problemas? Com problemas. Então, eu tenho que descobrir o valor de 5K. Aí é só substituir. 5 vezes 4 vai dar 20. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra A. Então, manteve o padrão. Na última prova, caiu. E, cara, sempre cai uma questão desse tipo e você não pode errar. Com o método MPP, você não pode errar. Então, família, tudo lindo. Passamos para a próxima questão. E você já sabe como começa, né? Tudo da MUNESP. Você já sabe como começa a parada. Sublinhar para interpretá-la. Método 250 neles. Vamos lá, para cima. Considere o seguinte título de uma reportagem pública. Em um jornal eletrônico de Santa Catarina. Em 2024, Joinville teve um orçamento 15% maior que em 2023. Sempre cai uma questão desse tipo. Ele dá um texto e pede para você analisar. Na reportagem, consta que a previsão do orçamento da cidade de Joinville para 2024 é de 5,09 bilhões. Isso significa que o orçamento da referida cidade aprovado em 2023 foi de aproximadamente. Então, já sabemos que é uma questão de porcentagem. Porcentagem. Está aqui. Olha aí os dados percentuais. Então, é uma questão sobre porcentagem. Aí, não tem dúvida. E, para resolver essa questão de porcentagem, qual é o bisu? Aí, entra a técnica R. Então, com a técnica R, é que você vai aprender esses bisus. Então, para resolver essa questão, nós vamos utilizar aqui a regrinha de 3. Então, 90% das questões de porcentagem, regrinha de 3. Então, vamos lá. A nossa referência é os 100. É isso? Então, em 2023... Vamos colocar aqui. 2023 é a nossa referência. Então, 2023 é 100%. 2024. O que aconteceu com o orçamento? Ele foi 15% maior. Então, ele não foi 100. Ele foi quanto? 100. Teve um aumento de 15. Então, ele foi para 115%. Então, baseado aqui nessas informações, é que eu vou montar a regrinha de 3. Ah, Marcão, de onde saiu esse 115? Pô, 100 mais 15. Pelo amor de Deus, hein? Você está ouvindo vozes aí do cara da banca. Então, está aí. Teve um aumento de 15. Então, em 2024 foi para 115. Aí, baseado nessas informações, a gente vai montar aqui a regrinha de 3. 115% equivale a 5.09, que foi o valor estimado para 2024. E 100%, que é o de 2023, vai estar para quanto? Para X. Aí, vamos lá. Cruzou, tchuc, tchuc, multiplicou. Vai ficar 115X igual a 5.09 bilhões vezes 100. Então, 5.09 vezes 100 vai dar 509. X vai ser igual a 509, divididos por 115. Aí, vem a malandragem de prova. Aí, entra o método MPP. Vamos aplicar aqui o princípio do olha-olha. Não é que para dessa, Marcão, olha-olha. Vamos lá. Vou fazer a continha e olhar para a resposta. 509 dividido por 115 vai dar 4. 4 vezes 115 vai dar 460. 509 menos 460 vai dar 49. É isso? Olha lá. 160, 115 vezes 4, 160, menos 509, 49. Aí, não dá para dividir. Coloca o zero e a vírgula. Só que agora a gente mata a questão. Porque o segundo dígito é diferente. Então, aqui, no princípio do olha-olha, eu já mato a questão. 490 dividido por 115 vai dar 4. 4 vezes 115, 460. Para 490 sobra 30. Mas já pode parar por aí. Porque a única que tem o 4 como segundo dígito é a letra B. Então, com certeza, vai dar esse valor aqui aproximadamente. 4.43. Então, gabarito, letra brava. Ah, Marcão, pô, como é que eu vou fazer essas contas? Você vai na malandragem, método MPP. Você vai achando os valores e olhando a resposta. Sempre dá um sambinha maneiro. Beleza? Então, próxima questão foi para a conta. Essa questão foi para a conta. E a galera que está curtindo aí, dá um grito. A galera que está gostando da aula, dá um grito aí. Eu? Vamos lá. Aproveite esse tempinho também para você baixar o material. A Suelen está colocando aí no chat. E vamos que vamos. E daqui a pouco, eu vou mostrar o curso para vocês. Mostrar o que nós oferecemos. E, cara, prova já está aí. Data marcada. Vambora para cima da Vunesse. Próxima questão na tela. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. Um pedaço quadrado de chapa metálica com área de superfície igual a 144 centímetros quadrados e altura e profundidade desprezível. Uma parte retangulada, sua área, igual a 30 centímetros quadrados. Então, ele cortou uma área de 30 centímetros quadrados, conforme mostra a figura. Essa parte aqui vai de 30 centímetros quadrados. Após retirada a parte a ser cortada, a parte remanescente passará a ter um perímetro igual. Então, questãozinha clássica de Unesp. Questãozinha sobre áreas e perímetros. Envolve os dois assuntos. E para resolver, técnica R. Interpretou, resolve. Qual é a forma correta de se resolver? Aí, tem que lembrar das fórmulas. Vamos lá. A área do quadrado. A área do quadrado. Quadrado. A área do quadrado. Deixa eu até acender ele aqui. A área do quadrado. É 144 metros quadrados. Então, lado ao quadrado tem que ser igual a 144. Então, lado do quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 144. Lado vai ser igual a 12. Porque lado ao quadrado é a fórmula da área. Então, lado ao quadrado é igual a 144. Então, usando aqui a formulazinha da área, eu consigo encontrar o lado. Então, eu já sei que o lado do quadrado vale 12. Legal? Agora, vamos lá. Essa área aqui, ele falou que vale 30. Então, aqui é um retângulo. Como é que a gente encontra a área do retângulo? É base vezes altura. Então, aqui vai ser 12x. Deixa eu chegar mais um pouquinho para cá. Vai não embolar o meio de campo. Ó. Vai ser 12. Vai ficar 12x igual a 30. x vai ser igual a 30 divididos por 12. x vai ser igual a 2,5. Então, eu já sei que a altura do retângulo vale 12,5. Se a altura vale 12,5, Esse pedaço aqui vai ser 12 menos 2,5 que vai dar 9,5. Então, eu já tenho aqui as medidas da parte remanescente. A parte remanescente é essa figura aqui. Eu vou pintar agora de amarelo. Ó. Entendem que é o perímetro disso aqui. Então, como é que a gente encontra o perímetro? Ó, 2p. Vai ser a soma 12 mais 12 mais 9,5 mais 9,5. Perímetro vai ser igual a 24. 12 mais 12,24 mais 9,5 mais 9,5 vai dar 43. Então, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra A. Marco o verde da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, esse é o estilo de prova da PM São Paulo. Tá? Ainda tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Mas antes da gente detonar, eu preciso te mostrar isso aqui. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e gabaritar, é isso mesmo, gabaritar a prova da PM São Paulo, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Um curso de matemática básica, um curso de matemática completo, um curso de raciocínio lógico, um curso de língua portuguesa, só aí você tem quatro cursos. Você vai ter acesso ao nosso suporte e à dúvida do aluno. Eu vou mostrar isso para você dentro do curso. e mais uma série de bônus, né? Um CTP de português, um curso de exercícios de matemática, um curso de exercícios de português, onze simulados, um e-book e um cronograma. Então, cara, você tem todas as armas necessárias para você detonar. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Quero saber valores. Então, é só somar a quantia de padaria. Se você somar, realmente, seu curso sairá por mais de dois mil reais. É um absurdo, né? Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas doze de trinta e três e setenta e sete ou três, dois, sete no Pix. Beleza? Então, esses são os valores do curso da PM São Paulo. Já aprovamos vários alunos. De cada dez aprovados, você pode procurar aí. Pelo menos oito saíram daqui. Então, você pode ser o próximo. Tá legal? A Suelen está colocando aí o link do curso. o curso deixamos também na descrição do vídeo. Tá legal? Você que está assistindo depois. E agora é com você. No final da aula, para quem tiver interesse, eu vou mostrar o curso por dentro. Aí você vai ver que realmente o curso é para decolar. É para você ser aprovado. Nós não estamos de brincadeira. E, cara, a gente sabe. Nós estamos aqui trabalhando com o sonho das pessoas. Então, a gente faz uma coisa, né? Um trabalho de excelência para você realmente ser aprovado. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu finalizar aqui a questão. E no final, para quem tiver interesse, eu vou mostrar aqui o curso. Vamos lá. sublinhar para interpretar. Método 250 neles. A média de idade de 20 primos é 23.4. Sabe-se que alguns desses primos têm 23 anos e os demais 24. O número de primos que têm 23 anos excede os que têm 24. Hein? Então, é uma questãozinha que envolve média. É o assunto médio. PM adora isso daqui também. Técnica R. Para resolver esse probleminha, nós vamos utilizar aqui o macete da soma. Já bota uma coisa na tua cabeça. Vou até molhar aqui a palavra. Se ele te deu a média, se ele te deu a média, ele te deu a soma. Uma coisa está condicionada a outra. Se ele te deu a média, ele te deu a soma. Então, vamos lá. Primeira coisa, soma dessas 20 idades. Ele me deu a média? Deu. Então, se ele me deu a média, ele me deu a soma. Como é que eu acho a soma? Basta você pegar a média, que é 23,4, e multiplicar pela quantidade, que no caso é 20. Então, quer saber o somatório? prega a média e multiplica pela quantidade. Então, fazendo aqui essa continha aqui de padaria, isso aí vai dar 468. Então, se eu somar as 20 idades, vai dar esse valor. Agora, entra um pouquinho aí de probleminha, uma ideia do probleminha, né? Uma ideia de problema, né? Tecnica TTE. A gente tem que transformar essas informações numa equação. Por quê? Olha o que ele fala. Alguns primos têm 23 e os demais têm 24. Então, quantos primos nós temos aí? 20? Aí, vamos lá. Vamos equacionar isso daí. Se X primos têm 23 anos, eu não sei a quantidade. Então, eu joguei X. Se X tem 23, 20 menos X terá o quê? 24. Porque ou tem 23, ou tem 24. Então, se X tem 23, 20 menos X tem quanto? 24. Aí, agora, eu vou equacionar. Já tem como eu equacionar isso daí. Como é que eu vou equacionar? Vamos lá. O somatório das 20 idades não tem que dar 468? Então, vamos lá. se 23 pessoas, se X pessoas têm 23 anos, então, é como se eu somasse ali o X 23 vezes. Então, no somatório da idade, vai ficar 23X. X pessoas têm 23 anos. Então, quanto é que dá o somatório dessas idades? 23X. É só multiplicar. Aí, eu vou seguir a mesma lógica. 20 menos X tem 24 anos. Então, o somatório vai ser 24 vezes 20 menos X. E esse somatório, desses dois grupos, tem que dar 468. Aí, pomba. Pomba, pomba, pomba. Ó, 23X mais estriboi, vai dar 480. Menos 24X. Isso é igual a 468. Menos X é igual a 468. Menos 480. Menos X é igual a menos 12. X é igual a 12. Então, se eu tenho o valor de X, eu mato a questão. Então, X pessoas têm 23 anos. Então, seriam 12 pessoas. 20 menos X pessoas têm 24 anos. 20 menos 12 vai dar 8. Como ele quer a diferença, 12 menos 8 vai dar quanto? 4. Então, olhando aqui, gabarito, letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para PM São Paulo. E conforme o prometido, eu vou mostrar agora o curso por dentro para você que ficou aqui até o final, para você que vai fazer esse concurso, para você que está interessado. Então, rapidinho, vou te mostrar aqui como funciona. Por que o nosso curso é diferenciado? Estou entrando aqui. Entrei aqui quase sem login. aí, o que vai acontecer aqui com você? Você vai comprar o curso. Mais um diferencial da gente. O curso já está todo gravado, né? Você já vai comprar o curso e vai entrar aqui. Aí tem disciplinas. Aí você vai ver aqui, introdução ao curso e acesso ao cronograma. Então, a ideia é que você comece por aqui. Aí tem um vídeo de boas-vindas, né? Então, aqui é o teu GPS. É importante que você assista esse primeiro vídeo. Depois, você vem para as aulas, né? Aí começa com o curso de matemática básica. Está tudo aqui gravado e como é que funciona? Todas as aulas têm o mesmo formato. Você vai clicar. Vai ter a aula para você assistir. Abaixo da aula tem o material para você baixar. E caso você tenha alguma dúvida, como eu falei, você não está sozinho. No final de cada aula, lá no finalzinho, tem um campo para você enviar a sua dúvida. Ó, assunto. Você vai colocar adição, subtração. Mensagem. Aí você vai escrever, você vai detalhar. No minuto tal da aula tal, com o professor Renato, com o professor Marcão. Então, você vai robustecer. Se você tiver alguma imagem, você também pode enviar. Tirou uma foto, quer enviar? Sem problema. Você pode enviar e vai aqui, ó. Enviar. Puf. Escolheu o arquivo, vai enviar. Aí vai aparecer essa mensagem. Tem que esperar aparecer essa mensagem. Aí, seu e-mail foi enviado com sucesso. A gente vai lá e tira a sua dúvida. Legal? Então, é muito tranquilo. E toda a aula é assim, ó. curso de matemática. Vou pegar uma outra aula aqui aleatória. Pra você ver, ó. Vou lá, aqui. Razão e proporção, parte 13. Vai estar lá a aula e no final vai ter o campo pra você enviar a sua dúvida. Legal? Então, é tudo pra você detonar. Já está tudo aqui, já está tudo gravado. E não tem desculpa, ó. Curso de exercícios de matemática, já está aqui. Então, já tem todas as armas. Você já está credenciado a acabar com a banca do Nesb. Você, com certeza, com esse curso, você vai estar com carinho pra arrebentar com a banca. Beleza? Agora é com você. A Suelen já colocou aí o link do curso. Qualquer dúvida, entre em contato com ela e vamos que vamos. Beleza? E vou deixar aqui um presentão pra você. Já ia esquecendo. Você que ficou até o final. É o resumo da aula com todas as minhas anotações. Presentaço, né? Então, pra pegar o resumo dessa aula, é só você entrar aí no grupo VIP da PM São Paulo. Ela vai deixar o link aí pra você. Legal? Agora, a mensagem do que eu acredito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se, que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Beleza? Um abraço e até a próxima. Tamo junto. Valeu.